Música São quatro meses, um pouco mais de quatro meses, que a gente assumiu honrosamente a indicação de conselheira do Conselho Nacional de Justiça, por indicação da Câmara dos Deputados, que para mim realmente é uma grande felicidade por estar compondo o CNJ na cadeira de cidadã indicada pela Câmara dos Deputados. Eu realmente acho que é uma grande responsabilidade, não só o mandato de conselheira no CNJ, mas exatamente essa expectativa de ser uma cadeira que vem para representar a cidadania brasileira. Então, esses quatro meses, o que eu posso dizer é que superaram as minhas expectativas. De início, a gente já verifica a quantidade de ações que o CNJ fez nesse período, seja em matérias de violência contra a mulher, implementação de novas resoluções, promoções da magistratura, ações do solo seguro, aqui na semana passada, o Corregedor esteve aqui promovendo ações do solo seguro, campanhas de redução da judicialização em diversas áreas, assegurando, por exemplo, ações em programas de doações de órgãos, questões ambientais na área de saúde, que eu fui designada pelo presidente Barroso para coordenar as ações de saúde no âmbito do Poder Judiciário. Então, as expectativas têm sido as melhores e as ações também já dizem muito para onde a gente vai caminhar. Eu acredito muito que isso, a gente é tudo um caminhar, trajetória profissional e pessoal, elas vão de acordo com as nossas experiências de vida. Então, eu acho que foi exatamente essa trajetória e os caminhos e as pessoas que a gente, de certa forma, teve a oportunidade de trabalhar junto, me colocou o caminho do CNJ. Então, desde que eu assumi a Advocacia Geral da União, minha primeira lotação na AGU foi junto ao Ministério da Saúde, na consultoria jurídica do Ministério da Saúde, que é exatamente a ação, o fórum que hoje eu tenho como responsabilidade, supervisiono no âmbito do CNJ. É importante a gente lembrar que foi exatamente em razão desse trabalho no âmbito do Supremo Tribunal Federal e na Secretaria Geral da Presidência do Supremo, que eu tive a felicidade de ser secretária-geral do ministro Dias Toffoli entre 2018 e 2020, que a gente pôde fazer um trabalho de extrema relevância para o Poder Judiciário e de muita proximidade e diálogo com a magistratura, com as associações da magistratura. Nós percorremos junto com, fizemos visitas institucionais em todo o país, levando junto não só as nossas equipes do Supremo, do Conselho Nacional de Justiça, mas também as associações da magistratura, a MB, o presidente na época, Jaime de Oliveira, depois a Renata Gil, nos acompanhou, essa itinerância em todo o país, conhecendo a realidade das justiças nos seus estados, ali na sua localidade, dialogando com a magistratura de primeiro grau, com os desembargadores, com as desembargadoras, trazendo para âmbito, para Brasília, esse olhar das peculiaridades e das realidades de cada poder judiciário. Então, isso, todo esse trabalho, seja na Advocacia Geral da União, seja no Supremo Tribunal Federal, sempre em diálogo e cooperação com o Poder Judiciário e com as associações da magistratura, tenho certeza que foi esse trabalho que me levou a hoje estar no CNJ. A APAMAGES já vem, de certa forma, a gente está falando, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo é o maior poder judiciário, não só do Brasil, mas provavelmente do mundo, não é? Então, sempre foi um Estado, uma associação, no caso da APAMAGES, que sempre foi parceira e sempre esteve em constante diálogo com a gente no âmbito do Supremo Tribunal Federal e hoje, no âmbito do CNJ, também não poderia ser diferente. Porque a gente também tem que pensar, o Conselho Nacional de Justiça, ele é um órgão previsto constitucionalmente focado, ele vem para ser aquele órgão não só de natureza correcional e disciplinar, mais do que isso, o papel hoje que sobressai do CNJ é esse trabalho de coordenação do sistema de justiça, do sistema judiciário, do poder judiciário e isso a gente só faz com diálogo constante, permanente, com aqueles que conhecem, que trabalham e lidam no dia a dia com a magistratura e com o sistema de justiça. Esse exemplo do presidente Fernando, no âmbito de um tribunal muito grande, complexo, como é o Tribunal de Justiça de São Paulo o fato de já ele ter sido o primeiro tribunal a implementar a resolução do CNJ para a promoção de magistradas não é lista exclusiva ali para a magistratura, já demonstra o empenho do presidente Fernando e da magistratura paulista em, de certa forma, ter o CNJ como um parceiro e o CNJ como um agente de promoção do poder judiciário, de coordenação. Eu acredito que hoje sim o Tribunal de Justiça de São Paulo, até por ser exemplo para o país em razão da sua magnitude, essa proximidade, essa legitimidade, que eu vejo que é dos dois lados não é só do Tribunal de Justiça de São Paulo face ao CNJ, mas é também a legitimidade que o Tribunal de Justiça tem dentro do CNJ. Então, acho que é uma via de mão dupla que a gente tem que manter sempre aberta eu sou uma pessoa que acredito muito no diálogo, no diálogo, na cooperação institucional em que órgãos diferentes, que têm os mesmos propósitos, caminhem juntos buscando as melhores soluções e é isso que eu vejo no âmbito do Tribunal de Justiça, da magistratura de São Paulo e com o CNJ. É muito bom contar em entidades de tão relevância, que tem essa representatividade tão grande que a gente possa contar tendo à frente amigos queridos que a gente já conhece de longa data a gente já tem uma relação de confiança. O Tiago Massad tem uma experiência extraordinária no âmbito da associação, do associativismo dos magistrados, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro e em Brasília. Sempre esteve lá acompanhando importantes políticas para a magistratura no âmbito do Congresso Nacional e tem exatamente esse mesmo perfil que a gente destacou aqui assim como a gente gosta de trabalhar com diálogo, com cooperação é exatamente a forma de trabalhar do Tiago frente à Associação da Magistratura aqui de São Paulo e ele leva isso, esses pleitos, as demandas, com muita responsabilidade, com muita seriedade para defender esses pleitos da magistratura em Brasília, no Conselho Nacional de Justiça no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, junto à AMB, a Associação de Âmbito Nacional Então é uma alegria, uma felicidade, essa feliz coincidência de estar no CNJ tendo como presidente da PAMAGES nosso querido Tiago Massad.